E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo, e sim, é um vídeo de história, mas primeiramente não vai envolver menina, não vai envolver webnamoro, não vai envolver crush, não vai envolver friendzone, nem nada do tipo. É uma história que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que é sobre o meu ensino fundamental, tudo isso correu no meu ensino fundamental, onde eu estudava na escola pública, normal. Só que na escola pública, às vezes você se depara com umas situações meio estranhas, você conhece pessoas estranhas, pessoas aleatórias, volta e meia vai encontrar alguém que é meio psicopata ou tal, mas eu vou falar de uma pessoa em específico aqui, que no ensino fundamental causava muito medo. Bom, esse cara eu vou chamá-lo de Gary, ele se assemelha ao personagem Gary, do jogo Bully, que também é um psicopata, só que, mano, esse cara ele era de outro nível, porque geral tinha medo dele, geral, ninguém ousava confrontar ele, a não ser um ou outro heróizinho aí, mas geral tinha um receio dele, porque eram muitas histórias que envolviam o nome dele, e coisa pesada mesmo, tipo, sei lá, envolvimento com drogas, e... Nossa, é muita coisa, mano. E ele também era um bully, ele fazia bullying com todo mundo que ele achava, mano, todo mundo que ele encontrava, ele fazia bullying. Não só os alunos tinham medo dele, mas também professores, direção e tal, mas esse cara era basicamente o rei da escola, ele comandava tudo, ele era o Don Corleone da minha escola, acredite ou não, mas é verdade. Mas enfim, não era só eu que tinha medo dele, era basicamente a escola inteira, só que eu e meu amigo, a gente era muito estrategista, cara, a gente fazia possível pra não andar de cara com ele nem nada do tipo, porque a gente achava que, sei lá, se a gente passasse no mesmo corredor, que ele era basicamente um suicídio. Então a gente tinha muito medo, mas tipo, o medo que faz a gente ficar mais esperto, porque a gente bolava estratégias, mano, a gente volta e meia via ele, e bolava a seguinte estratégia. Bom, mano, se a gente ir por esse corredor, ele não pode ver a gente, ou se a gente ir pro, sei lá, segundo andar, ele não vai poder achar a gente no primeiro. E se a gente ir pra tal lugar, ele nunca vai achar a gente, nunca vai ver a gente. Então era coisa de missão impossível mesmo, era Splinter Cell na veia, Sun Fisher, cara, a gente era espião, a gente ia com óculos de visão térmica, olhava pra todos os lados, a gente contactava o nosso QG pra ver qual era a localização exata dele. Não era bem assim, né, mas você entendeu o recado, a gente era estrategista, a gente fazia o possível pra não ver ele. Então era, sei lá, se escondendo atrás de parede, rastejando na lama. Cara, ele era assustador, eu não gosto de usar a aparência, mas ele parecia um psicopata, o semblante dele era totalmente psicótico. Mas tem duas situações em específico que eu quero contar aqui pra vocês, que eu não fui tão estrategista assim, que eu não fui tão esperto. É, eu acabei meio que me ferrando, um pouquinho. A primeira é o seguinte, bom, eu tava numa manhã, eu tinha acabado de acordar, escovei meus dentes, vesti meu uniforme, e cara, eu fui pra escola. Até aí tudo normal, eu saí do ônibus, até que eu vi que ele tava mais ou menos um pouquinho à esquerda do portão de entrada. E eu pensei, ah cara, acho que vai tá de boa eu passar por ele, só que, só que não, cara, só que não. Eu passei por ele, ele falou tipo, hey, oh, você, você aí. E eu pensei, não sei porque que eu pensei isso, mas eu achei que a melhor opção seria ignorar. E eu ignorei, grande erro, mano, grande erro. Porque ele veio na minha direção, com aquele olhar, ele olhou diretamente nos meus olhos, e eu já tava tremendo. Não, tremendo não, eu sou muito corajoso, né, ele olhou direto nos meus olhos, e falou, nossa mano, tu é feio, né. E eu, como sou um grande guerreiro celta, mano, como eu não posso deixar ninguém me rebaixar a esse nível, nem mesmo o Gary. Eu, eu olhei pra cara dele, e falei, claro que sou, mano. E eu falei isso, depois, ele me deixou em paz e eu vazei, só que eu fui totalmente humilhado aí nessa situação, mas tudo bem, né, tudo bem. Eu saí ileso, fui, fui estrategista. Às vezes você tem que ser um pouquinho covarde, tá ligado? Não dá pra você bancar o corajoso quando você não tem estatura ou porte suficiente. Ou você não pode bancar o corajoso quando você sabe que você não tem a menor chance, ou quando você sabe que se você bancar o corajoso, você vai ser literalmente morto. Então é esse tipo de situação onde você tem que se render a certas humilhações, e é... É basicamente isso, eu concordei com ele, eu tive que concordar, eu fui muito obrigado a concordar, vocês não têm noção. E a segunda situação em específico, eu não me ferrei, mas meu outro amigo, não esse estrategista, o outro, ele, ele se ferrou mais do que eu, porque a situação era o seguinte, a gente tava no corredor, tava no corredor, a caminho da sala da informática, até que do nada, tipo, literalmente do nada, aparece o Gary, pega o meu amigo pelo colarinho da camisa e levanta na parede. Não, isso foi literalmente do nada, eu não tô zoando, ele levantou o cara na parede, começou, sei lá, falou o quê, porque naquela situação eu tava tão aterrorizado que eu não conseguia mais detectar qualquer tipo de som ou nada do tipo. Ah, Wolf, mas como, como era seu amigo, você, você tentou salvá-lo, você tentou pelo menos fazer alguma coisa pra, pra tentar tirar ele daquela situação, certo? Certo, Wolf? Uma coisa que você precisa saber sobre mim, é que eu não sou o cara mais corajoso do mundo, provavelmente se eu tiver na rua, sei lá, prestes a tomar uma facada, eu vou ou me esconder, ou eu vou assistir. E eu não tô zoando, eu vou literalmente assistir você tomando uma facada e agonizar no chão, eu não vou fazer nada pra te salvar, porque eu sou um galinha, essa é a verdade. E então, nessa situação, quando ele ergueu meu amigo na parede, eu olhei e pensei, quer dizer, eu nem pensei, eu simplesmente saí em disparada, cara, eu não, eu, eu, eu queria salvar meu couro, pelo amor de Deus, vocês, vocês precisam me entender. Então eu saí em disparada, a caminho da sala da informática, e deixei meu amigo naquela situação, cara, e eu pensei, mano, ele vai matar ele, porque, porque quando a gente é muito criança, a gente costuma exagerar um pouco nas situações, né, eu pensei, já era, cara, já era, mas pelo menos eu salvei meu couro, né, mas, felizmente, felizmente, não aconteceu nada, ele soltou, daí meu amigo veio lá na sala da informática e falou, mano, pô, cara, que mancada, né, e, e é, que mancada, eu deixei meu amigo pra uma morte certa. Como eu falei, cara, eu não tinha estatura, eu não tinha porte, eu não tinha coragem, foi, foi um sacrifício necessário, você tá ligado? Nossa, eu tô parecendo muito cuzão, você tá louco? Mas essa foi as duas situações em específico, onde eu tive uma teoricamente encarada com ele, e não mais a gente vivia se escondendo dele e tal, os bolando estratégia pra não ver, hoje em dia eu não sei aonde que ele tá, eu também não quero saber onde que ele tá, eu não quero mais ver ele, tá ligado? É, ainda me causa um pouquinho de pavor. Mas, enfim, essa foi a história de hoje, a história de como eu sou um covarde que deixa amigos pra morte certa, mentira. É uma pequena história aqui pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, mano, não esquece aí de deixar o like, o like brabo nessa iteminha, e também não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, então, até o próximo vídeo, eu fui, até mais, tchau, tchau.